Música É porque eu estando aqui no mundo, é porque eu nunca vou errar Não é como a gente seva, é porque eu sou um dia Não vou errar, não vou errar, não vou errar Eu não vou errar, não vou errar Eu não sou todos os meus que te amar Eu não vou errar, eu não vou errar E não se crisei da off-run, engrossiometra, dê sua mamãe aqui na p requiresão do salo, e vai tanto pra ver me. Muito tarde com quem abre meu tio e vá religiosos, e mais vem me apresendo em 08 filial. E lá se está passando pra perfeita, e aí se não come falar no meu tio e me apresendo com Barbie, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL